Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior começando mais um vídeo no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai apresentar aí os novos projetos que chegou aqui na nossa oficina e vamos mostrar mais atualizações aí de como tá também a oficina pra vocês, beleza? Então, vamos acompanhar tudo aí agora. Galera, tamo aqui com a Passat, quem acompanha nosso canal aí já deve ter visto essa Passat. Ela é uma TSI, estágio 2, tá? Veio pra gente de novo, tá com problema de vazamento de água. Então a gente tá resolvendo aí vazamento de água ali na carcaça da bomba d'água. Aquelas duas mangueiras que sobem na frente do motor, a gente fez a troca também, substituição. Que estavam tudo podre de plástico e agora já é mangueira de ferro aí, de aço, né? Então não vai ter mais dor de cabeça com isso. Bom, o meu projeto de drift tá aqui, a gente já fez algumas coisas, algumas atualizações, tá? Mas eu vou fazer um vídeo específico só no meu carro pra vocês, contando todo o projeto, tudo que a gente tá fazendo, beleza? Então acompanha o canal aí que vai sair um vídeo só do nosso projeto, beleza? Galera, chegou essas duas Mercedes aqui pra fazer projeto aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho do que são essas duas Mercedes, beleza? Essa é uma 190E, ano 86 ou 87, não me recordo. Ela tinha um motor 4 cilindros original e estava turbinada. E o que aconteceu com esse carro foi que ele quebrou em cima do dinamômetro, por conta de um filtro de óleo, tá? Segundo o proprietário, por conta de um filtro de óleo que colocou e não chegou pressão de óleo correto lá nas bronzinas e aí fundiu. O proprietário desistiu do motor 4 cilindros e aí ele comprou essa Mercedes. Essa Mercedes é uma E320, tá? Então ela tem aqui um motor V6, vamos mostrar pra vocês. Aparentemente é um motor aí de 220, 230 cavalos aspirado, beleza? Então era basicamente o que tinha naquela Mercedes ali. Era um 4 cilindros turbo que dava mais ou menos aí passada dos seus 200 cavalos. Então é o que o proprietário quer. Então a gente vai fazer um swap, vamos tirar esse V6 daqui e vamos colocar nessa Mercedes linda, beleza? Bom, além disso galera, essa Mercedes ela é câmbio manual original de fábrica, tá? Só que esse câmbio desse carro é um câmbio 4 marchas. Então vamos mostrar aqui pra vocês. O câmbio dela, ele é um câmbio de 4 marchas. Apesar de estar aqui essa alavanquinha falando 5, ele é um câmbio de 4 marchas. Aqui tá o reloginho aí, né? Pra quem quiser ver, ó. Boost bar. Era um reloginho de pressão de turbo, então esse carro era turbo. E olha só esses bancos desses carros, cara. Parece um sofá na sala, né? Vamos mostrar pra vocês ali o cofre do motor. Aí galera, esse é o cofre do motor. Ainda tá, as turbinas tá aqui. O carro ainda tá com intercooler. Então a gente vai remover, né? Todo o sistema aí de turbo, de intercooler, pressurização. Esse carro já tem um radiador de alumínio feito pra ele, ó. Então a gente vai vir com o V6 aqui e vamos tirar essas coisas. Que nem eu tava falando, esse carro tem um câmbio manual 4 marchas. Então vai ficar um projeto bem bacana aí com o V6 aspirado, um câmbiozinho manual. Não é um carro pra ser altas cavalarias e um carro pra drift, nada disso, galera. É um carro de rua e o cliente gosta de passear, de viajar, pegar estrada. Então se o câmbio tem 5 marchas, o câmbio tem 4 marchas pro cliente, não faz tanta importância. O importante pra ele é ser um projetinho bacana. Então é isso aí. E essas rodas, galera, hein? O que vocês acham? Olha isso, que roda linda do carro. Tem alguns detalhes, né, no carro que vocês estão vendo o para-choquinho aqui. Mas olha só isso. Que coisa linda, né? E a frente tá bem levantada, né? Porque tá sem peso lá. Então a frente fica bem mais alta, né? A hora que o motor subir aqui de novo, a frente vai abaixar certinho. Então vai ser um projeto muito bacana. Acompanha aí o nosso canal pra vocês saberem de tudo o que tá acontecendo e o que tá rolando aqui, beleza? Bom, galera, o que vai virar esse carro? Esse carro, galera, essa carroceria vai ficar pra gente, tá? Então vai ser o nosso novo projeto aqui da oficina. E o que a gente vai fazer com esse carro? Bom, esse carro, como vocês estão vendo, ele está totalmente abandonado. Ele foi resgatado aí e tava abandonado lá em Minas Gerais. E o cliente trouxe, né? E a gente vai fazer um projeto, mais um projeto 100% pista, né? Então vai ser aí o nosso segundo carro, essa Mercedes, pra drift, beleza? A gente ainda tá decidindo, a gente ainda tá definindo qual motor que vai entrar. Já temos algumas opções aí. Mas com certeza vai receber um kit de câmbio de ômega, que nem a gente faz aqui na nossa oficina. Vamos aliviar peso, porque esse carro é bem pesado, então a gente vai depenar o carro inteiro também. Vai ser muito próximo do que é aquele carro. Só que aquele carro, como ele vai pro campeonato, ele vai ser um carro de fino trato. E esse carro, a gente tá pensando em fazer um missile car, beleza? Então vai ser o carro da zoeira, o carro pra levar a galera, pra dar rolê, pra zoar. E quem sabe aí até um carro pra galera aprender a fazer drift nele aí com a gente, beleza? Então, vamos acompanhar também esse projeto aqui. A interna do carro tá toda aqui. O carro tá completinho, né? Era automático, ó. Mas, meu, tem teto. O carro tá em praticamente todas as peças aí do carro. Mas vai ser tudo removido, beleza? Então, vamos acompanhando aí. E, galera, a gente vai fazer vídeos exclusivos, então, desse carro também, tá? Pra vocês irem acompanhando todo o processo do carro, né? Então, primeiramente aqui, a gente vai fazer uma lavagem completa no carro. Vamos descontaminar toda a lataria do carro aí. Isso é só o começo. Pra gente poder... Lógico, a gente vai envelopar esse carro, né? Por conta de custo e prazo de projeto. E, além de tudo, vai ser um missile car. Então, o carro envelopado é muito mais fácil pra gente controlar qualquer problema que tiver no carro. Qualquer batidinha que tiver. É muito mais fácil aí pra gente controlar. E o José, quem conhece ele aí no nosso canal, já sabe. Ele é o que faz, que dá o talento aí na limpeza, na lavagem, na descontaminação. Então, todos os carros nossos aqui da oficina, ele que faz a lavagem. Então, vocês vão acompanhar também ele fazendo, dando trato geral nesse carro. Fazendo a lavagem, tudo que vai ser feito, beleza? E logo mais vai sair vídeo também falando só desse carro, beleza? Que produto que é esse que você tá usando? Shampoo. Só o shampoo, só com o pincelzinho primeiro, né? Então, a gente vai fazer uma lavagem aí. Pra fazer a descontaminação. Com shampoo. Depois a gente vai passar alguns outros produtos aí. E vamos acompanhando. E aí E aí Tchau, tchau. E aí galera, estamos tirando o V6 fora, o câmbio a gente já tirou, não tem mais nada, escapamento, tudo né, e agora está saindo o V6 aí, da Mercedes, que vai entrar nessa outra, olha lá, vai entrar aqui ó. E vamos continuando, os parafusos aqui não soltou né galera, daí a gente cortou tudo aqui ó, senão não sai não. Olha o estado do motor, a gente vai revitalizar ele aí, vamos dar a vida de novo para ele. Está pingando o óleo de direção. Sai, sai, sai. Saiu. Saiu. E aí galera, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.